A polícia britânica vai reforçar a segurança nas mesquitas do país após um ataque com uma viatura ter ferido pelo menos 10 pessoas na noite de segunda-feira no norte de Londres. A ação está a ser investigada como um atentado terrorista antimusulmano depois de ter visado vários fiéis à saída da mesquita de Finsbury Park à hora do fim do jejum do ramadão. O condutor da carrinha foi acusado de tentativa de assassínio depois de ter sido imobilizado por populares e detido pelas autoridades. Trata-se de um ataque contra muçulmanos no seu local de oração e com todo o terrorismo, independentemente da sua forma, este ataque partilha o mesmo objetivo principal, o de tentar dividir-nos e quebrar os laços essenciais de solidariedade e cidadania que partilhamos neste país. Nós não vamos deixar que tal aconteça. Criticada por falta de empatia com o público após o terceiro ataque com uma viatura desde março, a primeira-ministra reuniu-se com vários responsáveis religiosos locais esta segunda-feira, assim como o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, que defendeu o caráter multicultural e multiconfissional da comunidade. Desde os últimos atentados que, para lá do terrorismo, tenho a sensação de que os meios de comunicação social tentam inflamar a fúria das pessoas em vez de tentarem resolver o problema, sinto a islamofobia a tornar-se um tópico frequente nas notícias, sinto-me um alvo, insegura e acho que uma comunidade não devia sentir-se assim. As autoridades de Londres tinham registrado um aumento de 500% dos insultos e crimes racistas após os recentes atentados de London Bridge e de Manchester.